Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Tolentino. Eu sou diretor-geral da Faculdade de Ciências Empresariais da Universidade FUMEC de Belo Horizonte. E também sou fundador e mantenedor, responsável técnico pelo Observatório Lunar Vaz Tolentino lá de Belo Horizonte. Então fui honrado com esse convite de estar aqui hoje para mostrar alguns dos nossos trabalhos, algumas das nossas descobertas, que a gente tem muito orgulho por terem sido feitas aqui no Brasil, que foram notícias em outros países também. Mas antes da gente adentrar no assunto principal dessa palestra, que é identificação e análise de crateras fantasmas na Lua, eu vou mostrar rapidamente alguns trabalhos executados pelo nosso observatório, só para vocês ficarem conhecendo um pouco o observatório. Em seguida a gente entra no assunto principal. Ok? Bom. Nosso observatório é um pequeno observatório de telhado removível, com rodízios. Está em uma cobertura de um apartamento lá em Belo Horizonte. Nós temos um astro-arsenal, um conjunto de telescópios bastante variados, que servem para saídas de campo, servem para astrofotografia, servem para ser a profundo, para fotografia planetária. Isso é a nossa ferramenta de trabalho no observatório. São as nossas ferramentas. Esse mosaico foi feito com equipamentos do observatório. Esses são os principais equipamentos. Nós temos oito refratores apocromáticos, de altíssima qualidade. Imagem super nítida, imagem que você pode puxar um aumento maior sem perder muita qualidade. Temos também dois equipamentos de grande abertura, um do obsoniano, de 16 polegadas de abertura, e um de 12 polegadas. A maioria absoluta das fotos que vocês vão ver aqui, foram feitos com de 12 polegadas, com o menor. O de 16 polegadas chegou há pouco tempo e o tempo não deixou ainda, a condição atmosférica não deixou a gente usar com propriedade ainda. Só usamos uma vez. Então, a grande maioria foram feitos com 12 polegadas das fotos. Temos também oculares, o vulcão, oculares de qualidade, reconhecida. Esse é o do obsoniano, de 16 polegadas. Uma abertura bastante razoável. A gente tem muita esperança que a gente consiga melhores fotos ainda com esse telescópio. Um refrator de 6 polegadas e um de 120 polegadas. Um de 4,7 polegadas, 120 milímetros. O menor, de 120 milímetros, é apocromático. O de 6 polegadas, 152 milímetros, é acromático. Então, a gente usa mais para céu profundo, objetos de céu profundo. Nós temos uma bibliografia técnica só sobre selenografia. Selenografia é o estudo da Lua. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, essa é a bibliografia técnica que dá suporte aos trabalhos do observatório. Elas estão aqui. Destaco os livros que foram escritos pelo cientista planetário americano Charles Wood, que é responsável pelo software americano Lunar Photo of the Day. Ele trabalhou na NASA. Ele é veterano nesse assunto. E esse site é muito famoso no mundo. A Lunar Photo of the Day. É um dos mais importantes sites de Lua que tem. E também, do inglês, Geraldo Nortes. Também é um livro muito completo do Geraldo Nortes. E o livro do tcheco Antonín Hukio, que na realidade é um atlas. Um atlas muito detalhado, muito bacana. Atividades. Vou passar rapidamente as atividades que a gente executa no nosso observatório. Astronomia praticada de forma simples, direta e sem burocracia. Para a gente ajudar a difundir entre os jovens. Pouca burocracia técnica e o fazer científico, mais ação. Então, a gente tem um projeto de extensão, passaporte da astronomia, junto com o MEC. A gente ministra aulas teóricas e práticas de introdução à astronomia observacional. Para alunos da faculdade. E também para alunos de uma escola que atende uma comunidade carente, lá perto da universidade. A gente também faz mostra da Lua com palestra. Lua e planetas com palestra para crianças menores de comunidade carente. Já bem menor mesmo. A gente faz saída de campo para manter o espírito de observação. Sai do observatório. A gente registra eclipse. Sai da campa e registra eclipse. Registra ocultações da Lua. Aqui é uma ocultação de Marte. Aqui foi uma ocultação de Júpiter, que nós também registramos. Registramos super Lua, né? Quando a Lua está no ponto mais próximo da Terra em sua órbita, no Perigeu. Quando a Lua está cheia nesse ponto. A gente também faz fotografia planetária. E a gente tem um website. Desde 2011. www.vastolentino.com.br A gente coloca informações astronômicas em geral nesse website. Informações sobre sistema e postulamento global GPS. E toda noite uma fotografia nova é postada. Uma fotografia nova com análise técnica dela. É bem detalhado. Não é só foto. Tem toda análise técnica e muito detalhamento. Nós temos hoje mais de 180 mil visitas. Desde 2011. Nesse website. Todo mês a gente tem em torno de 40, 45 países diferentes visitando o website. Brasil, Estados Unidos e Portugal são os países que mais visitam. E a gente também publica a foto dos nossos visitantes. Tem muitos visitantes do website que mandam a foto e a gente publica. E também fazem muitas dúvidas técnicas. Fazem perguntas. A gente responde perguntas. Não só sobre a Lua e planetas, como também sobre telescópios. A gente também faz exposição de fotos em eventos como o ENAST, Encontro Nacional de Astronomia, EREA, Encontro Regional de Ensino de Astronomia, palestra no ENAST, no Campo Parte. Temos um grupo de pesquisa junto ao CNPq, com professores doutores lá da universidade, selenografia e selenofotografia, atuando na Universidade FUMEC. Divulgação da Astronomia Observacional, Fenômenos Lunares Transientes, TLP, que são fenômenos rápidos, tidos como fleches, névoas, mudanças da aparência da região observada, que implicaria que a Lua ainda tenha alguma ação na área de vulcanismo. Então o pessoal fica perseguindo esses relatos que já acontecem há séculos, essas coisas estranhas que acontecem na Lua, transiente, lunar, fenômeno, né, fenômeno lunar transiente, rápido, efêmero, e busca por formações não catalogadas, que é a essência dessa palestra, nós vamos mostrar, tá, e também a selenofotografia, né, do relevo lunar. A gente usa uma câmarazinha de 99 dólares para provar que o fazer científico pode ser barato. A gente usa uma câmera simplérrima e trabalhamos com apenas um frame. A gente não faz estaqueamento, pós-processamento e uma série de coisas que para você chegar numa foto final demanda tempo e mão de obra. Não, a vida como ela é, um clique. As fotos são num clique, porque a Lua hoje é um objeto muito brilhante, certo? Então a gente trabalha de maneira simples. Vamos ver alguns exemplos dessas selenofotografias, que são publicadas toda noite e analisadas tecnicamente. Aqui, por exemplo, foram quatro alvos clássicos numa noite só. Copérnicos, Platos, Arquimedes, Gassendi, né, aqui Teófilo, Cirilos, Catarina, todas são fotos lá do observatório feitas com apenas um frame. Atlas e Hércules. Vocês estão vendo que isso aqui, ó, isso chama-se perfil altimétrico. Nós vamos falar sobre isso depois. Isso é um recurso novo que surgiu para a selenofotografia, para os selenógrafos. O selenógrafo é aquele astrônomo que estuda a Lua. Aqui, Arquimedes, Aristilos, Autolíquos, Copérnicos, Mar da Crise, Maricrisium, aqui Gêminos, Edmion, cratera de piso liso, escuro, inundado por lava, Petávios, tem uma rima Petávio, um canal que liga o centro até a borda, Pocidones, uma cratera de piso fraturado, Lacos Mortes e Burg, caratera Burg, aqui é o Lago da Morte, Lílios, uma craterinha pequenininha, escondida aqui, nas terras altas do Polo Sul, o perfil dela mostra perfeitamente o pico central, aqui nós temos Pitolomeu, Alfonsos, Arjacel, eu não sei se vocês notaram, porque o canhão não dá para mostrar, mas aqui, aqui e aqui, existe pequenas cavidades com cinza escura no entorno, era um vulcão, ali foi jetada muita cinza vulcânica, que é depósito de material piroclástico. Aqui, Langrenos, uma cratera bacana no limbo, no limbo leste da Lua, em 24 horas, muda dramaticamente uma imagem, aquelas duas fotos foram tiradas com aproximadamente 24 horas de diferença, ali a cratera Arquimedes, note bem que as sombras enfatizam demais as profundidades e as altitudes na superfície lunar. Aqui nós temos o Mons Pico e Mons Piton, Tixo, que é uma cratera jovem, fica no Polo Sul da Lua. Família Liné, essa craterinha aqui, tem apenas 2,2 quilômetros de diâmetro. Daqui, lá de casa, a gente consegue fotografar, numa distância de 384 mil quilômetros, em média, que tem a Terra da Lua, 384 mil quilômetros, a gente consegue fotografar uma cratera com apenas 2,2 quilômetros. Essa família Liné, todas elas, tem um nome descendente dessa daqui. possidônios, moretos no Polo Sul Lunar, essa cratera estranha, que é a Chile, foram 3 impactos de uma vez só, de forma oblíqua, então ela não é circular, ela é alongada. Essa aqui é a Gacende, muito bacana, de piso fraturado. E nós temos publicações em sites nacionais, no CSTEC, no Boletim Observe, e outros websites. E temos publicação, 18 publicações no Helipódulo, na Foto of the Day, que é, como falei, um dos maiores sites mais famosos do mundo, sobre Lua, desse cientista planetário, que foi da NASA. e também no Mercury Magazine, da Austrália. Temos 14 publicações de fotos lá. Alguns exemplos de fotos publicadas, lá fora. Aqui nós fizemos um painel, fiz um painel de todos os locais de pouso das missões Apolo. Aqui, os locais de pouso das sondas soviéticas da série Luna, Lunik, na década de 70. dois vales, vales Nélios e vales Reita, que foram escombros que rolaram ali numa velocidade balística quando foi criado o mar Nectares, com o impacto que criou o mar Nectares de um meteoro, de um cometa, rolou um escombro que criou esses dois vales. Isso é o mar do Moro, Mário Moro. Essa cratera era Tóstenes e o Monte dos Apeninos. Essas montanhas foram criadas por impacto. Isso aqui é a borda de uma gigantesca cratera que tem aqui, que é tão grande que criou uma bacia. Essa bacia, pelo impacto, teve fissuras na crosta lunar. E essas fissuras fizeram subir lava basáltica. Essa lava basáltica escura inundou toda essa região. Deu um aspecto liso e plano e criou essas montanhas também que seriam à borda. As montanhas foram criadas por material escavado. Temos aqui também a cratera Langrenos em dois momentos. As sombras enfatizam bastante a Lua no ponto mais próximo de sua órbita que é o Perigeu e no ponto mais distante da sua órbita que é no apogeu. Porque a órbita, o seu movimento em torno da Terra é elíptico, não é circular. Então tem um ponto mais próximo e um ponto mais distante. Nessa diferença dá em torno basicamente de 50 mil quilômetros de diferença. Quando a Lua está, quando a gente pega uma Lua cheia dessa no ponto mais próximo da órbita que é o Perigeu, ela costuma ficar 14% maior e 30% mais brilhante. algumas fotos publicadas na Austrália também. Bom, agora nós vamos entrar no assunto da palestra. Eu fui rápido só para dar uma visão do nosso observatório e dos trabalhos que a gente executa lá, das publicações que são colocadas lá fora, dos treinamentos de crianças, treinamentos de crianças, alunos da Universidade FUMEC, projeto de extensão, etc. Agora vamos ao nosso palestra. Por que da Lua? Nós temos um observatório lunar. Por que da Lua? Aço mais destacado no céu noturno, visão telescópica mais rica em detalhes, visão telescópica mais rica. Você tem no campo amplo vários alvos ou no campo específico, num aumento maior, um alvo detalhado, um único alvo. Facilmente observado dos grandes centros, como São Paulo, não tem problema com poluição luminosa, nem poluição do ar, para observar. Muda constantemente o aspecto visual. Por que? Porque ela está sempre em movimento em torno da terra, em movimento em torno do seu eixo. ainda tem um terceiro movimento balanceio que se chama libração. O movimento de revolução em torno da terra, de rotação em torno do seu próprio eixo e um balanceio que chama-se libração. Essa libração nos permite ver até 9% a mais do que o disco da face visível. A gente consegue ver 9% a mais da face oculta. Ela tem sempre a mesma face voltada para a terra que é o tempo que ela leva para girar em torno do próprio eixo é o tempo que ela leva para girar em torno da terra. Então ela está sempre girando com a mesma face virada para a terra. Chama-se giro sincrono. Por isso que a gente vê sempre o mesmo lado. Então não é monótono observar a terra a lua não. Ela está sempre mudando por causa da dupla dinâmica luz e sombra. Então ela está sempre mudando o aspecto visual. Bom esconde mistérios perante o nosso ponto de vista a lua é um gigante cósmico perante o nosso ponto de vista Júpiter o rei dos planetas do sistema solar desse tamanho a lua ia ser uma coisinha minúscula perto dele mas perante o nosso ponto de vista da terra a lua é um gigante cósmico. Veja só essa cratera é essa cratera aqui Copérnicos essas fotos aqui foram tiradas com o mesmo conjunto telescópio câmera mesma coisa Júpiter tem aproximadamente o mesmo diâmetro angular que Copérnicos 96 quilômetros certo então perante o nosso ponto de vista a lua tem muita coisa para ser observada e outras crateras também outras crateras tem mais ou menos um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos o mesmo diâmetro de Júpiter todas as fotos que os senhores viram aqui foram tiradas no observatório com apenas um frame um clique repito sem empilhamento sem pós-processamento com uma maquinazinha barata dá para fazer dá para praticar ciência de uma maneira mais prática objetiva e simples tá bom será que tem mais alguma coisa para descobrir na lua já tem lá sondas espaciais modernas no entorno dela agora a sonda chinesa pousou e soltou lá um veículo explorador um rover aliás esse negócio de rover a geração mais nova é aprendeu em Marte o curioso curioso que foi o último né o spirit o opportunity são veículos exploradores em Marte mas tudo começou na lua a união soviética em 71 72 lançou dois veículos exploradores lunok road 1 lunok road 2 que andaram andaram quilômetros lá quilômetros explorando 71 e 72 pouca gente sabe disso a união soviética na corrida espacial era líder os americanos conquistaram a lua caminharam lá por seis vezes mas os soviéticos lançaram o primeiro satélite artificial da terra fizeram também o primeiro satélite artificial da lua fizeram o primeiro objeto pelo homem a chegar na superfície da lua colidiu fizeram a primeira foto do lado oculto da lua em 59 foram soviéticos ninguém conhecia o outro lado fizeram o primeiro pouso suave na lua soviéticos eram uma potência depois os americanos ganharam com as viagens tripuladas as seis missões apólicas então selenografia é a parte da astronomia que estuda a lua especialmente os aspectos físicos palavra deriva de selene deusa da lua na mitologia grega selenógrafo faz o estudo científico das características físicas da lua ele executa observação através de telescópios fotografa mapeio relíquio lunar descreve com precisão as diversas informações resistentes a sua superfície o trabalho tem que ser científico minucioso detalhado e eu vou mostrar porque muitos acham que a selenografia é uma ciência morta tem mapas lunares super detalhados fotografias em alta resolução várias sondas lunares orbitando fotografando o homem já caminhou na lua etc 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 não tem mais nada para descobrir está errado mapa é apenas uma referência o selenógrafo sério o real campo de prova é a superfície lunar você tem que vasculhar você tem que procurar você tem que fotografar em alta resolução principalmente com a luz oblíqua do sol eu já vou adiantar as sondas lunares fotografam principalmente quando a luz do sol está por cima está em ângulo de 90 graus e a gente fotografa aqui embaixo de preferência quando a luz está oblíqua luz rasa para enfatizar as sombras enfatizar o relevo as altitudes e as profundidades aí você começa a enxergar coisas que as sondas não enxergam por causa da incidência do ângulo da luz solar é aí que você começa a descobrir tá então mapa é só uma referência o real campo de prova é a lua então eu vou mostrar três coisas que quem acompanha o meu site conhece quem não acompanha não sabe são curiosidades tá por exemplo tem uma foto lá no início daquela cratera jovem tixo que eu mostrei jovem cratera tixo vocês olharam para ela branquinha lá e tal quanto mais claro o material mais jovem a cratera é porque a radiação solar ainda não teve tempo de escurecer os materiais mas essa foto da mesma cratera com ângulo de luz oblíquo revelou algo diferente um estranho casulo brilhante na superfície lunar olha lá aí quando eu publiquei essa foto eu fiz assim a ficção em 1968 e é verdade uma sonda americana Survivor 7 sobrevoou essa região tirou várias fotos dessa região a 100 km dali daquele casulo ela pousou mais ou menos aqui aí aquela turma começou a pensar é base alguma base alguma coisa na realidade não é houve um impacto muito grande aqui de um meteoro ou de um cometa escavou-se expulsou-se material isso aqui é um pedregulho que rolou pedregulho rolou para cá ele está branco porque a cratera é jovem a radiação solar não teve tempo de escurecer então é um petregulho branco só isso mas é curioso um pequeno x na lua pena que o canhão não está bom um pequeno x tá como se marcasse a posição de um tesouro craterinhas pequenininhas que se cruzaram o mapa do Brasil na lua essa cratera era conhecida pelos americanos Semaierde só que no Brasil até hoje até 2011 ninguém tinha fotografado essa cratera e manjado que ela tinha um formato muito semelhante ao mapa do Brasil na lua com impacto na porção de Brasília no lugar da capital eu escrevi um artigo mandei para os Estados Unidos e foi publicado aí em seguida foi publicado na Austrália na Austrália também aí foi publicado em sites brasileiros se você entrar na internet as referências vão cair lá no nosso site talvez seja o país o único país do mundo que tenha seu mapa reconhecido lá tá muito bacana o astronauta brasileiro Marcos Pontes vendo essa cratera numa exposição de fotos que nós fizemos no Areia será que tem importância de fotografia tirada por pequenos telescópios baseados na Terra com tanta nave espacial tanto super telescópio de aberturas gigantescas e observatórios será que as fotografias tiradas no nosso quintal com pequenos telescópios tem importância já falei as naves espaciais tiram fotografias com a luz do sol alto não percebe certos detalhes e a gente para enfatizar os detalhes tem que tirar com a luz do sol oblíqua e o movimento de vibração da lua que é aquele balanceio que nos permite ver um pouco mais até na face oculta ajuda também tá certo e a sombra a luz oblíqua enfatiza dramaticamente o relevo lunar tá a luz do sol é bacana para duas coisas as raias das craterais jovens que aparece aquela proeminência né houve um impacto criou a cratera ejetou material para todo lado material forrasgando a superfície lunar arranhando a superfície lunar criou um sistema de raias brilhantes que o material está jovem ainda ou então uma formação estranha que parece um girino meia hora parece um girino que não tem nem perfil nem baixo nem alta chamado a reiner gama que é uma formação estranha aí a luz solar enfatiza olha lá o sistema de raias brilhantes bateu escorreu para tudo quanto é lado material altíssima velocidade e esse girino aqui ó que não tem perfil é uma mancha aí a luz solar enfatiza tá agora para descobrir cratera fantasma não tem que ser longe de luz alta tem que ser perto do terminador do terminator inglês que é a diferença entre o dia e a noite na lua ali perto daquela linha que divide o dia e a noite na lua é que no entardecer lunar ou no amanhecer lunar é que as formações são descobertas ok então o seguinte crateras fantasmas ou crateras fósseis são crateras que eram normais como aquelas que nós vimos ali mas que as lavas que fluíram por aquelas fissuras nas grandes bacias que o impacto foi grande criou uma super cratera que virou uma bacia aquelas lavas subiram e tamparam essas crateras muitas só sobraram pequenas pistas delas então algumas dessas crateras são catalogadas pela união internacional de astronomia pela IAU e aparecem mapas e atras lunares essas são oficiais outras não foram descobertas ainda e nós descobrimos algumas prováveis crateras fantasmas foram publicadas inclusive no exterior eu vou mostrar para vocês tá bom então cratera fantasma é isso foram inundadas foram soterradas por lava basáltica e com a incidência da luz oblíqua dependendo da libração dependendo da sua sorte e do seu espírito investigativo para você analisar cuidadosamente cada foto que você tirou passar um pinte fino aí você descobre é o trabalho do selenógrafo está sempre vasculhando o relevo lunar e eu vasculho procurando o TLP esses fenômenos lunares transientes que demonstraria que a lua não está morta existe vulcanismo estamos procurando por isso registro de impacto de meteoróides e crateras fantasmas ou crateras fósseis apesar de visitas tripuladas sondas espaciais veículos exploradores observação por telescópios gigantescos as fotos de quintal ainda tem o seu valor bom foi lançado no final de 2011 uma ferramenta para ajudar os selenógrafos chama-se a ferramenta Line Tool a sonda americana LRO fez uma varredura laser de toda a superfície lunar varreu tudo a laser então ele criou uma malha de perfil altimétrico altimetria laser e liberou isso para o público agora nós podemos investigar onde há uma depressão onde há uma altitude antes era só no olhômetro duas crateras que serão mostradas aqui foram descobertas no olhômetro depois quando apareceu essa ferramenta nós passamos e constatamos a concavidade então essa ferramenta você pode utilizar em qualquer traçado em cima do objeto da cratera da montanha da cordilheira norte sul leste oeste não importa ele vai te dar o desenho do perfil vamos ver copérnicos passamos nesse sentido sudoeste nordeste ele mostra a concavidade o buraco e os picos centrais as montanhas centrais essas montanhas o impacto foi tanto que houve uma reação do terreno um efeito bumerangue bateu reagiu criou a montanha central tá monspiton olha só se a gente passar de oeste para leste assim você vê o formato da montanha então essa ferramenta agora nos ajudou você tem uma desconfiança é uma concavidade ou não passar ela bom vou dar agora rapidamente alguns exemplos de crateras fantasmas catalogadas reconhecidas pela união internacional de astronomia e presente nos atras e mapas lunares o canhão não dá mas tem uma aqui ó da guerra tem uma outra aqui chama lamon tá inundada por lava tem uma outra aqui chama estádios essa não é oficial mas é uma cratera fantasma reconhecida chamada de anciente newton essa aqui ó você vê um pouquinho do aro dela chama flanstide p essas são reconhecidas catalogadas etc são algumas agora vou mostrar as descobertas e pra provar que o ângulo de incidência da luz solar vindo de cima em fotos tiradas por sondas espaciais não ajudam muito nisso eu vou mostrar primeiro a foto da espaçonave pra vocês tentarem achar a cratera fantasma e depois eu vou mostrar a foto tirada do observatório do quintal da sua casa e você vai ver a cratera com ângulo de luz solar oblíquo vamos lá provável que a cratera fantasma na hora leste do mar e vapor apolo 17 tirou essa foto tem uma cratera fantasma aí o maior astrofotógrafo britânico daniel pitch tirou essa foto tem uma cratera fantasma ali mesmo fotos tiradas daqui de baixo dependendo do ângulo da luz solar e do movimento de liberação você não vê a cratera fantasma e essa foto foi pós-processada estaqueada fez uma série de processamento tem uma cratera fantasma aí mano não enxerga você não enxergou nem na sonda e nem nessa tirada também da terra por um famoso astrofotógrafo ela está ali ela está aqui bom quando eu mandei a minha foto para os Estados Unidos fez-se com apenas um framing o cientista da NASA falou dizem que a roupa faz o homem no caso da lua é a iluminação foi manchete no helipode no website americano lunar foto off the day em 21 de abril de 2010 não tinha nenhuma ferramenta para traçar perfil não tinha nada tá ela foi inundada por lavas desses lagos de lava que a circundam ela tem 27 km de diâmetro mais ou menos 450 m de profundidade aqui são as coordenadas selenográficas a foto que eu tirei está abrangendo essa área não dá para você ver por causa da resolução ela está aqui ó ó ela apareceu com essa incidência da luz solar numa foto de apenas um frame a foto é melhor que isso é porque o canhão não está bom aí eu tracei o perfil olha só olha a concavidade ah por que que está cheio aqui está vendo essa cratera aqui ela é mais jovem manílios chama manílios ela é mais jovem então ela bateu jogou o material para fora quando ela jogou o material para fora caiu aqui então ajudou a soterrar então aquela foi a cratera número 1 cratera número 2 provável cratera no sul do mar serenidade descoberta lá do quintal de casa lá da cobertura do apartamento essa foto foi tirada pela paulo 17 a luz solar está por cima cadê a cratera fantasma ali parece duas montanhas uma montanha é uma montanha lava até então não dá pra ver bom também não tinha perfil altimétrico nessa época foi no olhômetro tá a delimitação do contorno do aro e o resquício de um pico central são bem definidos pelo contraste do albedo albedo é a diferença de um material por outro em refletir a luz a mineralidade presente no material um tipo de material e no outro reflete a luz de maneira diferente então no aro da cratera o tipo de material ali é diferente do material da região circundante então ele tem um albedo diferente ele se destaca ele se destaca tá então ó albedo ajudou nessa diâmetro 47 profundidade 100 metros 100 metros sabe o que é uma cratera de 47 quilômetros de distância com profundidade máxima de 100 metros a lava tomou aquilo tudo mas como é que como é que nós conseguimos manjar uma diferença tão mínima aqui da terra quando a lua foi mapeada quando o pessoal se importava em mapear a lua quando foi criado os primeiros mapas lunares os equipamentos as fotos não eram de altíssima resolução então o cara olhava na ocular não tinha convicção do que via não dava pra ver algo tão raso com um diâmetro tão longo só dá pra detectar isso com fotografia de alta resolução tá nos Estados Unidos super gosto que até o cara tem interrogação aí houve aquela série de debates e lá na Austrália também ó foi enfocada há 400 anos depois de Galileu aquela primeira cratera anterior também foi publicada nos Estados Unidos a abrangência da foto é essa olha lá você percebe até um pico central tá ruim a imagem mas vê se dá pra manjar foi inundada por lava tá do mar da serenidade foi inundada por lava desse mar dessa grande bacia perceberam ela e lá naquela foto da Apolo 17 você não via bonitinha assim redondinha de jeito nenhum outra cratera número 3 provar o catravantar em Mano Norte do Oceano Procelaro a sudeste da cratera é Gutz essa é uma foto da sonda lunar lunar orbiter lunar orbiter uma foto de sonda difícil hein difícil achar essa cratera aí e ela é ó pequenininha 9 quilômetros muito sutil muito minúscula muito suave ela tá ali ó era apenas uma mancha bom ela é pequenininha ela é côncava e eu vou mostrar como é que eu descobri essa cratera muito rasa tá curvatura rasa depressão côncava 9 quilômetros apenas 130 metros de profundidade nessas coordenadas foi publicado nos Estados Unidos lá no helipode another small mystery num dos sites mais respeitados de lua de selenografia do mundo foi publicado na Austrália com o desbic até Ricardo o cara brincou comigo né Ricardo é meu primeiro nome poderia ser cratera se chama Ricardo 9 quilômetros 130 ela tá ali nessa abrangência da foto 6 dá pra ver a concavidade dá pra perceber uma leve concavidade foto com um frame só um clique só coincidência de luz oblíqua dá pena que o canhão a projeção não tá boa muito sutil é uma cratera fantasma olha o perfil dela oeste leste e norte sul olha o perfil côncavo foi notícia lá fora e depois aqui dentro então essas duas últimas crateras são diferentes daquelas crateras oficiais que eu mostrei pra vocês fantasmas crateras fósseis fósseis porque elas estão enterradas na lava né são aquelas oficiais reconhecidas pela União Internacional de Astronomia que eu mostrei elas são mais fundas ó ó essas duas últimas uma tem 100 metros e a outra tem 130 então são difíceis de detectar o cara não tem convicção do que ver só com fotografia de alta resolução em um olhar muito crítico tem que vasculhar número 4 provável a cratera fantasma na orla sul do mar híbrion se a cratera tá aqui ó cadê ela isso é uma foto de uma sonda lunar lunar órbita tá ali muito discreta muito discreta tá espírito investigativo tem que tem que vasculhar cada foto tem que procurar análise cuidadosa de todas as relenofotos 73 quilômetros 250 metros não tem registro na IAU também não tem mapa não tem nada ela tá ali não sei se o canhão se o canhão vai mostrar não vai mostrar olha a concavidade dela não dá pra ver com essa projeção não dá infelizmente a quinta provável a cratera junto a cratera 3 Necker perto do sinos médio perto do centro do disco da face visível perto do centro da lua foto da apolo 17 cadê a cratera fantasma agora foto do maior fotógrafo britânico Daniel Pitch com pós-processamento uma série de coisas empilhamento de frames 250 frames 300 frames etc boa foto excelente mas não tava com aquela incidência da luz solar adequada a libração adequada cadê a cratera também não sei se o canhão vai mostrar aqui é da apolo 17 aqui é do Damião Pitch desse astrotógrafo britânico muito sutil tá é uma cratera que não tem resquício de pico central inundada por lavas do sinos médio sinos quer dizer Bahia nome em latim 23 quilômetros 160 metros de profundidade atitude de longitude não vai dar pra ver ela tá aqui ó olha a concavidade bom em investigação tô investigando isso ainda não tenho conclusão preciso de mais fotos mar e crise o mar da crise fica no limbo leste lunar é o único mar de lavas isolado da lua todos os outros mares tem alguma coisa que se interligam esse é cercado por terras altas um grande impacto essa foto não tá com a incidência da luz lunar que eu queria você não vai ver nada nem nessa né por causa do canhão tem uma aqui ó e uma aqui tem duas prováveis crateras fantasmas que fatalmente serão investigadas fui rápido por causa do tempo né não dei muito detalhe sobre a lua uma coisa é uma aula sobre a lua outra coisa é uma aula especificamente sobre a busca análise descoberta de cratera fantástica uma aula sobre a lua abrange muito mais coisa então eu né eu tive de privilegiar só o assunto e questão é eu vou abrir pra pergunta alguém tem alguma pergunta pois não tá essas crateras fantasmas que estão preenchidas por lava você não tem ideia da profundidade original delas você pode estimar pelo diâmetro crateras semelhantes que não foram preenchidas por lava que estão em terras altas que estão em planaltos onde a lava das bacias não atingiram então com aquele diâmetro você tem uma certa profundidade três quilômetros quatro cinco então quando você pega uma cratera fantasma dessa que está inundada com o mesmo diâmetro semelhante você pode estimar mais ou menos a profundidade original com esse perfil altimétrico atual você só vê a profundidade rasa dela até que a lava chegou outra pergunta foi não é possível determinar a idade sim existe dois processos existe o processo mais amplo de estratigrafia lunar que como as coisas foram formadas uma após as outras o que foi formada antes de que e também medir a quantidade de impactos numa determinada região impacto subsequente você tem uma cratera grande tem uma série de impactos menores nela quando o sistema lunar foi formado grandes escombros existiam então começaram grandes escombros impactarem as crateras de buracos eram maiores depois a coisa foi raliando os escombros foram diminuindo os impactos foram menores com as amostras trazidas pelos astronautas na missão apolo de vários pontos da lua fizeram datação radiométrica e estimaram a idade desses materiais dessas regiões e depois começaram a contar esses impactos de crateras menores subsequentes e criaram uma curva de calibração e baseado nas amostras trazidas pelos astronautas eles começaram a determinar as idades aproximadas existe uma tabela de período geológico lunar que começa em 4,5 bilhões de anos quando a lua foi formada até os dias atuais é dessa maneira com as amostras sim existe atualmente alguns registros visuais de impacto filmagens que o pessoal vê flash principalmente ali perto do terminadouro onde está escurinho a divisão entre o sol entre o dia e a lua e a noite na lua existe raros raras filmagens raros registros atuais existe sim a lua praticamente não tem atmosfera é rara e é feita se você jogar uma bola de gude lá do espaço ela vai chegar lá e vai fazer um buraco tá e como não tem vento nem chuva está tudo preservado a lua é um grande ferro velho de crateras que preserva a história da evolução do sistema solar se você estudar a lua ela mantém tudo vivo ali intacto você vai entender o sistema solar que aconteceu na evolução nos planetas etc a lua é uma grande vitrine para isso não tem água não tem chuva não tem vento então preservou tudo mais alguma pergunta é possível é possível que essas crateras que hoje em dia são crateras normais a visualização venham no futuro se tornar crateras fantasma é pelo que a gente conhece hoje né a ordem oficial é a lua está vulcanicamente morta não tem mais vulcanismo essas avas basálticas que afloraram por fissuras na crosta devido aos impactos muito grandes criaram fissura rachadura na crosta aí o magma saiu do centro e aí inundou as regiões mais baixas inundou essas crateras que já existiam lá hoje não existe vulcanismo na lua mais então teoricamente não haveria mais condições de haver crateras fantásticas mais alguma pergunta pois não pelo que você falou essas crateras muito grandes que foram feitas no início também teriam na terra só que com atmosfera terrestre elas já foram encobertas e não dá mais para ter observação delas exatamente existe um banco de dados uma universidade do canadá com cento e poucas crateras oficialmente reconhecidas no planeta terra tá uma das famosas aquela cratera Berringer lá no Arizona lá nos Estados Unidos você vê aquela cratera que foi preservada que o local era muito árido chovia pouco etc existe grandes crateras na África no Brasil também tem umas 3 ou 4 que já estão totalmente descaracterizadas já plantaram fizeram plantações já fizeram residências então é difícil de detectar na terra devido as tempestades os ventos nesses 4,5 bilhões de anos mas existem elas são catalogadas outras são suspeitas uma outra pergunta pelo formato da cratera dá para tentar inferir ou determinar que tipo de corpo impactou ali se foi um cometa não é difícil as grandes bacias foram corpos enormes bacias aí de 800 quilômetros de diâmetro 900 corpos enormes podiam naquela época ser grandes asteroides ou grandes cometas depois foram diminuindo você tem crateras merimétricas micrometeoritos e tem crateras de 100 quilômetros mas não tem como dizer se foi um tipo ou se foi outro Ricardo em primeiro lugar obrigado pela palestra é o seguinte eu tenho interesse de fazer esse tipo de foto queria saber se dá para fazer com SLR e com teleobjetivas dá dá para fazer sim você procure ler existem fóruns de arte e fotografia sites que explicam isso não é tão complicado muitas vezes você quer aumentar duplicar aquele aumento daquela lente do seu telescópio você põe uma barla então se você tinha 200 vezes de aumento você vai para 400 dedica abertura comporte uma resolução boa então dá para fazer tranquilamente agora para começar compra uma maquininha barata dessa 99 dólares e começa devagar ela já foi feita especificamente é uma máquina planetária você pega a lua Júpiter Saturno Marte é muito legal certo mais alguma pergunta pois não as crateras da terra a maioria delas foram descobertas recentemente por fotos de satélite não é faz uma varredura uma análise das fotos descobre mas algumas já eram descobertas no passado já se conhecia no passado grandes exploradores que caminhavam descobriram manjavam geólogos mas a grande dessas supostas crateras terrestres foram feitas por imagens de satélites algumas no início por imagens feitas por aviões também na época da guerra quando eles queriam mapear toda uma determinada uma determinada região território tiravam muitas fotos por avião e tal e aí eles começaram a detectar também mais alguma pergunta como que vocês começaram a fazer essas observações quanto tempo que já tem o observatório e há quanto tempo vocês documentam tiram essas fotos o observatório o endereço é www.vascolentino.com.br eu comecei a fotografá-lo em 2010 o meu interesse inicialmente era instrumentos ópticos sempre gostei de binóculos luneta telescópio mas inicialmente usava para olhar as montanhas objetos distantes gostava de equipamento óptico e aí eu descobri o espaço eu descobri o espaço pelo interesse na ótica nos telescópios e comecei a fotografar a lua em 2010 e em 2011 no início de 2011 eu montei o site do observatório e nós já estamos com mais de 180 mil visitas de 2011 para cá e já toda hora que você entra tem um globinho girando aí aparecem as bandeirinhas de vários países isso nos dá muito orgulho porque o segundo país que mais visita é os Estados Unidos que é a grande meca dos equipamentos dos telescópios dos astrofotógrafos aonde existe a astronomia mais evoluída no primeiro mundo eu quero agradecer a todos de coração foi uma honra estar aqui com vocês muito obrigado pela participação pela pergunta pelas perguntas e que Deus abençoe a todos obrigado 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 obrigado